E aí, ó. Conhece muito. Ó, essa foi a demo que a gente jogou. Foi a demo que a gente jogou. É, é exatamente aí. Essa que você jogou 10 minutos, né, Gui? Joguei uma hora e meia. A tal da Dogtown. Galera, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. É importante que você se inscreva. Aperta o botão de seguir de graça e ajuda muito. Olha, é importante, é importante. Isso aí tá rodando no Xbox Series X. No Performance Mode. Pô, mas você não queria que estivesse rodando no Playstation, né? No evento do Xbox, né? Não, mas podia estar no PC, né? Olha, eu acho que... Porque aí roda melhor, né? Eu acho que vocês não precisam com essas grosserias aqui. Sem graça. Caraca, esse maluco aí tá alterado, esse cara aí, hein? Ele tá. Ele tem muita arma. Olha ali. Literalmente algum... Olha a cara dele, não tem nem boca. Que isso? Que isso? O braço dele solta fogo, cara. Ele não fez isso comigo, não, hein? Olha lá, Gui, tá vendo? Vou se rolar um change pro Xbox BR pra galera ver uma legendinha. Porra, a gente devia ter tirado uma foto com o Favel, mano. Você não tirou foto com o Pavas? Não tirei, mano. Foi tão corrido. Você é besta mesmo. Besta mesmo. Eu sempre tiro foto com a galera que entrevista também. Pelo menos. Ó, ó, é importante, ó. Ah. Ele vai falar que... Agora, com certeza, ele vai falar do Reaper Doc. E esse cara que tá na TV aí é o... É. É o líder... Da gangue que comanda Doctown. Exatamente. Maneiro, legal demais. Vamos lá. É. Ô, Fênix, esse foi o melhor jogo pra você? Foi. Claro que foi. Ok. Eu não esperava outra resposta. Ó, foi o Cyberpunk, Starfield e o Star Wars The Outlaw. Mas do que você joga... Só futurista e espacial, né? Muito bom. Muito bom. Inimigo da audiência. É. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Eu joguei um jogo, que eu não posso nem falar que eu joguei. Em Barba Eterno. Eterno? Eterno? Sim. Ele jogou Skuller Bones, gente. Não, é um jogo aguardadão aí, tá? Mas eu contei pra vocês. Eu não contei? Eu contei. Contou. O GTA 6, né? Foi mal, galera do chat. Eu mando pro Fênix, mas ele não se liga. Então não é culpa minha. O que que aconteceu agora? Ah, não sei. Ah, mano. Eu tô focado no Cyberpunk. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Da hora da história. Vamos ouvir aí o jogo. Vai, cara. Ah, pra mim foi. Já tô irritado, já. Foi o quê? Ah, eles só falaram que mudaram todo o sistema de polícia, né? É. É, eles falaram bastante, é. É. Eu testei o sistema de polícia e realmente eles mudaram. E quando você chega aí em cinco estrelas, tem uma boss fight. Ô, Romulo, se repetir isso que você falou aí mais uma vez, você vai ser banido por espanto, tá? Tô te avisando que a gente já cansou de falar sobre exatamente isso aí que você falou. Se você não viu, eu vejo outros vídeos. Por espanto? Eu não entendi. Não consegue trocar a moda pro BR? Não. Tá sem som no BR ainda? Nossa, que louco. Tá sem som no BR? É, ajuda a nós. Foi só isso, né? Foi só isso. Ele falou um pouquinho só da expansão. É, foi bem rápido. Não gostei. Tem mais sobre essa expansão no Portal Flow Games, viu? Eu escolhi o V masculino e colocaram a feminina. Então eu acho que foi um pouco de... Aí ele aí, ó. Não acabaram não. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ih, tá aí o homem. Do Xbox Extended, cara. Cara, ainda tá ganhando uma bolada, né? Pra estar presente em tudo isso, né? É, o Pavel falou pra mim que... Mas ele foi mais caro, né? Foi caro, né? Mas ele ganhou muito no John Wick 4 também, pô. Ou não? Ele tem mudinho. Ele tá falando que tem muitos níveis. É, tá falando que Dogtown é mais underground, né? Comparado com o resto de Night City, né? Que já é underground. É. É mais violento lá. Tem as brigas. É sofrido. É. Cara, eu gosto como ele fala gestoando. Ele xingou agora. Ele falou, shit is going down. É, é. I mean, hopefully it'll be fun for people to... Tomara que seja divertido pras pessoas, né? Ele tá falando. Cara, eu acho de uma beleza o cabelo do Keanu. O cara falou aqui, o Tel The Player falou, cara, nem celular tem, imagina jogar o jogo. É óbvio que o Keanu Reeves não jogou nada. É, e tem um media training forte aí por trás dele, né, galera? Ah, mas tem familiar que joga pra caramba, né, cara? É maneiro esse bicho aí. Não, ele tem um media training. Ele entra numa sala, né, e enfia todas as informações rápidas, rapidamente nele. Opa, temos legendinha? Ué, mas agora tem a sensação. É, eu prefiro o som e a legenda morre. Agora temos os dois, parecem que... A Siri Prodja tá investindo bastante, cara. Ih, parou o som de novo. Mas tem uma injustiça acontecendo aí que vocês não notaram. Ah. Não chamaram o Marcos Gives. Pois é. Verdade. Ó, tô vendo uns caption settings aí, hein? Aê, Mondas. Obrigado, Mondas. Eu gostei muito da história do Johnny. Nossa, mas essa legenda... Melhor que nada, pô. É, não, pode deixar. Tem um lado sensível. Galera, o Phantom Liberty, podem esperar até setembro, 26 de setembro, a Siri Prodja vai investir muito na máquina de marketing desse jogo. Mas muito. Ah, e calça colada do Silverhand, hein, Mika? Eu usaria essa calça dele. É, eu combinaria com você, hein? Eu imagino você, né, Mika? Eu usaria pra você, Mika, Lio. Ó, a galera tá falando que o Aldi voltou na Xbox BR, hein? Opa. Ah, é esse, tá? É esse aí, Rolando, pô. E a voz dele, né? Pô, isso é essa parte do Cyberpunk, é simplesmente uma propaganda pra Cyberpunk, não tem nada. Mas é maneiro que tem o Keanu. Keanu, claro. Eu tô gostando muito de ouvir ele falar do Cyberpunk. Ô, Gui, quando a gente tá empolgado com o produto, eu também fico assim, cara, eu busco tudo. Então eu fico empolgado com cada informação que puder ter. Opa. O cara tá quebrando a cadeira ali, mano. Não, é o Redbook, hein, Bá. A gente vai ter armas novas, vocês que jogaram? Vai. Armas, carros. Carros. Carros com armas. É, porque no jogo básico é o seguinte, pegou o chicote. Carro armado. É. Maneiro. O bataco tem quatro rodas. Lança-míssel, metralhadora. Porque no jogo base, ô, Mika, você pega o fio dental lá, o chicote, acaba o jogo. Com a katana mesmo, né? Com a própria katana. A build de Millie é muito forte. Solomon. Aí, ó, Solomon Reed, o personagem do Idris Elba. Idris Elba. O cara é charmoso, hein? Poderia ser o novo 007, tranquilamente. É que é engraçado que o Keanu falou que o Johnny Silverhand é um personagem que foi usado, abusado, não sei o quê. Aí ele tá falando do personagem do Idris, é a mesma coisa. Ele foi usado, abusado. O mesmo background. É. Eu queria jogar com o Idris. Pois é, né? Mas muita gente também queria jogar. Cyberbill, brilhos, brilhos. A legenda. A legenda. A legenda. Quando a gente pensava que a gente jogaria como o Kenny Riddles. Quando foi anunciado lá, a gente ia ter um anúncio. Ah, pois é, né? Primeiro, anúncio, antes de a gente saber de tudo. Mas realmente, cara, o pouco que eu joguei, eu gostei bastante também, devo dizer. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, Mika. O que eu gostei é isso que eles estão falando. Essa expansão vai ser numa pegada spy thriller, que é um suspense de espionagem, né? Vai ter muitos tropes do cinema de espionagem. Tipo, essa máscara aí que disfarça. Vários plot twists, traições e tal. Isso, conspiração. Conspiração, mistérios. É bem conspiratória essa história. Segredos. Sim. Espionagem. O Solomon Reed, ele é um agente da Federação de Investigação da Nova... Do Novos Estados Unidos. O Idris Elba, né? O Idris Elba, né? É, e ele é um agente que ele estava undercover, assim, né? Ele estava adormecido. Em Dogtown. E você vai trazer ele de volta. É, o Idris Elba, porque a presidente confia nele. Ele é um dos poucos que ele fala que pode confiar e tal. Isso. Esse novo Estados Unidos, o New United States, né? Que é um ambiente novo. Também é muito legal isso, cara. Essa ideia. Não, mas isso eu já tinha no Cyberpunk. Então, mas no Cyberpunk é muito legal essa ideia. Ah, é legal. Entendeu? Pós-mundo. Ó, e uma coisa que eu achei muito legal, que nessa expansão a gente vai saber mais sobre o background do Johnny. É. O pouco que eu joguei já tive revelações, como, por exemplo, ele foi do exército dos Estados Unidos. Interessante. E ele desertou o exército. Então, ele é um traidor desde aí, né? Ele é um traidor. Ah, desde aí ele é um traidor, né? É, 26 de setembro. Vai custar uma bala, tá? Tá?